A palavra de hoje é como vencer os gigantes que se atravessam na nossa frente E não existe uma só cristã que está aqui dentro, uma só Que não vai enfrentar um gigante em toda a sua vida cristã Ela vai enfrentar Pode ter certeza que os nossos gigantes são totalmente diferentes um do outro Até porque nós temos estaturas diferentes, estruturas diferentes Estamos em estações diferentes Fomos criadas em famílias totalmente diferentes Mas todas nós vamos enfrentar em algum tempo na nossa vida um gigante Algo que a gente pensa, eu não vou dar conta disso Isso é muito maior do que eu posso aguentar Muito maior do que a minha estrutura pode suportar E quando eu olho para esse ano Isso eu falo algo pessoal meu e abro aqui com vocês Porque aqui eu acredito que você é um lugar seguro para isso Quando eu olho para esse meu ano E eu estava desenhando a minha agenda Pensando no que fazer Eu olhei para o meu ano de 2024 Como um grande gigante a ser vencido Um dos gigantes, por exemplo Eu tenho um convite para o Japão Que estava lá E eu olhei para o Japão como um grande gigante Eu falei, Deus, como que eu vou me ausentar da minha casa Da minha família, das minhas filhas No ano que eu vou enfrentar outro gigante No ano que a vitória vai casar, gente Olha o gigante que eu vou enfrentar De abrir a porta do quarto e não ver mais a minha filha lá Sabe? De abrir a porta do quarto E entender que a minha águia voou do ninho Eu olho para o meu 2024 Eu digo assim, Deus me sustenta Porque os gigantes estão grandes A gente fala que benção Olha que mudança maravilhosa Mas mudar de cidade dói a alma Dói Mudança dói Mudar, melhorar Não espere que vai ser confortável Porque não vai ser E eu construí uma palavra Eu tenho estudado muito sobre Davi Lido livros sobre ele Desde que eu comecei a entender Que Deus mandou Samuel parar de chorar Lembra daquela palavra? Para de chorar Eu creio que nós precisamos Estar preparadas Para enfrentar gigantes Cutuca aí Eu não gosto de fazer isso Mas eu vou fazer Diz assim, ó Te prepara Só que eu tenho uma notícia Dá essa notícia para ela Você vai vencer Esse gigante Fala para ela E esse gigante Não vai ser teu inimigo Ele vai ser o passaporte Carimbado para uma nova estação De Deus na tua vida Quando você vence um gigante Na verdade Golias veio só para promover Davi Nada mais que isso E eu quero dizer para você Que alguns gigantes Que se levantam na nossa vida Promovem mudanças Tão significativas Não só mudanças fora de nós Mas mudanças dentro de nós Toda vez que você vence Algo difícil Você sai dali mais forte E não tem como falar Enfrentar gigantes Sem falar nele Em Golias O gigante famoso Que se levanta contra Davi Desde que a gente é criança Não sei você Mas lá em casa A Vitória A Isabela já sabe de cor A história de Davi e Golias Nós já sabemos de cor Mas eu queria que você Abrisse comigo Primeira Samuel Primeira Samuel 17 Gente, tem um gigante Que eu estou enfrentando Que é o beat tênis Mas olha que engraçado Eu sempre disse assim Detesto esporte Não é para mim Eu lembro quando eu jogava Vôlei na escola Quando a bola vinha na direção Eu fugia Ninguém me escolhia Eu era aquela assim Que ai, ela entrou no teu time Então eu assumi esse papel De que eu não gosto Sabe Só que foi tão engraçado Que eu estava lá Na lagoa E é bom caminhar Com uma sanguínea Porque elas te As amigas sanguíneas Elas te desafiam, né Elas são uns gigantinhos Assim Vamos lá jogar Se eu não sei jogar Eu vou passar vergonha A quadra pública Todo mundo sentado Olhando Não, não vou fazer isso Ai ela assim Vamos, só para brincar Gente, botei a mão na raquete Comecei a jogar Venci um gigante Fiz até joguinho A minha experiência De frescobol na praia Me ajudou bastante Mas eu comecei A fazer algo totalmente novo E foi uma promessa Que eu fiz para mim mesma Esse ano Eu quero começar algo Totalmente novo Algo que eu nunca fiz Eu quero me desafiar E sabe por que Que algumas doenças mentais Roubam eu e você Como demência Alzheimer Algumas doenças mentais Elas vêm porque O nosso cérebro Começa a se acostumar A fazer sempre As mesmas coisas Posso te falar uma coisa? Desafia ele Faz coisas totalmente diferentes Force ele A crescer A se desenvolver Faça algo que você Diz que você não gosta Talvez você vai se surpreender Vamos lá Primeiro é Samuel 17 Deixa eu começar aqui Lá no 17 Olha que profético 17 ou 17 O que quer dizer Não sei Mas é profético Um dia Gessé disse a Davi Pai dele Leve de pressa Para os seus irmãos Que estão no acampamento Esse cesto Com grãos Tostados E esses 10 pães Leve também Esses 10 queijos Para o capitão deles Ele era esperto Mandou para os filhos E mandou para o capitão Veja como estão seus irmãos E traga notícias deles Os irmãos de Davi Estavam com o Saúl E o exército israelita No vale de Elá Lutando contra os filisteus Davi deixou as ovelhas Com outro pastor E na manhã seguinte Partiu bem cedo Com os presentes Como Gessé havia ordenado Chegou ao acampamento Quando o exército israelita Saia para o campo de batalha Com gritos de guerra Logo Filisteus e israelitas Estavam frente a frente Exército contra exército Davi deixou suas coisas Com o responsável Pelos suprimentos E correu até a frente Da batalha Para saudar os seus irmãos Enquanto falava com eles Golias o guerreiro Filisteu Digate Saiu das fileiras Do exército filisteu Davi o ouviu gritar Seu desafio habitual Quando os israelitas Viram Golias Começaram a fugir Apavorados Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros Ele sai todos os dias Para desafiar Israel O rei ofereceu Uma grande recompensa Para quem o matar Dará uma de suas filhas Como esposa Isentará toda a família dele De pagar impostos Então Davi perguntou Os soldados Que estavam por perto O que receberá esse homem Que matar esse filisteu E acabar com as suas provocações Contra Israel Afinal de contas Quem é esse filisteu Incircunciso Para desafiar os exércitos Do Deus vivo? Os soldados repetiram O que tinham dito E confirmaram Sim, essa será a recompensa A quem o matar Quando ele abre Irmão mais velho de Davi O ouviu falando Os soldados Ele ficou furioso E perguntou O que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta Daquelas poucas ovelhas Conheço a sua arrogância E as suas más intenções Você quer apenas ver a batalha? Apenas aparecer na batalha? O que eu fiz agora? Disse Davi Só uma pergunta Então foi até os soldados E fez a mesma pergunta novamente E recebeu a mesma resposta Alguém contou ao rei Saul O que Davi havia dito E o rei mandou chamá-lo Até aqui Para dar continuação para você Davi Fala então com Saul Diz assim Olha, eu tenho experiência Com gigantes Não Ele falou assim Eu tenho experiência Em salvar ovelhas Eu sou um pastor Já matei um urso e um leão E aí Saul Olha para ele Não acredita muito Tenta colocar a armadura nele Davi não consegue andar Com uma armadura Que não é dele E diz para Saul Eu não vou Muito obrigado Pela sua armadura É uma honra Vestir a armadura do rei Mas eu prefiro ir Com aquilo que Deus me entregou Com aquilo que Deus me deu Você vê a história Eu percebo que uma pedrinha só É suficiente para acabar Com aquele gigante Mas eu quero trazer Algumas considerações Bem importantes Existem alguns gigantes Que se levantam Na nossa geração Que se levantam Na nossa casa Que se levantam Dentro de nós Nós temos aí O gigante da pornografia Que está tomando As crianças Você vê crianças Com iPad na mão Com celulares na mão Sem ter maturidade emocional Para lidar com aquilo E eles estão muitas vezes Presos na pornografia A gente vê casamentos Homens Presos por esse gigante Da pornografia Dessa indústria pornográfica No mundo todo Pedofilia Nós vemos o gigante do medo O gigante do divórcio Da destruição da família Se levantando E cada vez ficando maior As estatísticas Do divórcio só aumentam E nós vamos ter vários Gigantes da decepção Da mentira Das calúnias Das perseguições Dos cancelamentos Nunca se viu Tantos gigantes Se levantando Na nossa geração E uma das coisas Que eu sempre digo Eu tenho duas filhas Em estações Totalmente diferentes A Vitória tem 20 anos Vai fazer 20 anos E a Isabela vai fazer Agora 20 anos As duas fazem No início do ano Aniversário E as armas Que eu usei Com a Vitória Para proteger Para educar Para instruir Não são as mesmas Que eu estou usando Com a Isabela Porque a guerra mudou E eu comecei E eu comecei a entender Que precisava existir Dentro de mim Uma renovação De armas De entendimento De estratégias Novas para a batalha Que a época Da Isabela Está enfrentando Que é uma geração Totalmente diferente Da geração da Vitória Então O Senhor Vai nos entregar Estratégias Ferramentas Na nossa mão Para esse tempo Para essa hora Se você tem enfrentado Dentro da sua casa Gigantes Gigantes Que afrontam A identidade De seu filho Que afrontam A sua casa A sua família Eu declaro Que você não vai fugir Desse gigante Mas você vai enfrentá-lo Em nome de Jesus E de alguma forma Cada uma de nós Vai enfrentar situações Circunstâncias Muitas estão enfrentando Um luto Eu estou conversando Com aquela moça Que o esposo dela Morreu cantando Pedro Henrique Entrei em contato com ela Eu falei Que você precisar De nós como igreja Como família Nós queremos te abraçar E ela falando Comigo ontem A gente estava conversando Ela falou assim Tem dias Que eu Parece que eu vou entender O que Deus está fazendo E tem dias muito ruins O luto veio Sem aviso prévio Que gigante Para ser enfrentado O gigante do luto Que se levanta E você pensa Quando vê ele Eu não vou dar conta Mas eu quero dizer Que não existe um gigante Que fique de pé Com o Deus Que você serve Não existe Existem Cinco registros Que eu quero fazer Sobre Golias Bem importantes Primeiro Ele não era chamado De gigante Mas ele era o homem Mais alto da época Ele era mais alto Que Saul Inclusive Ele tinha 2,90 De altura Ele era muito grande E naquela época Como a guerra Era muito braçal Ele era como se fosse A potência mundial De guerra Estava com os filisteus Ele tinha Essa altura E isso Já de cara Deixava Israel Se sentindo muito pequeno Porque Saul Que era o mais alto De todos Ainda era muito pequeno Perto de Golias A sua armadura Pesava 100 quilos Só a armadura dele Ele era todo paramentado Do que havia de melhor Naquela época Ele desafiou O exército De Deus Ele não desafiou Só pessoas Ele desafiou O exército De Deus Eu quero falar Uma coisa pra você Esses Que se levantam Eles não estão Apenas desafiando Você que é mulher Dentro de uma casa Dentro de uma família Ele está desafiando O seu Deus Ele está desafiando Aquilo que o Senhor Instruiu você a fazer Você já percebeu Que como nós estamos Sendo desafiadas Até inclusive Pelas pessoas que estão Aí fora Sobre a educação Dos nossos filhos Sobre a forma Como vamos educar Estamos sendo desafiadas Bom E não só Golias não só desafia Mas ele afronta Nunca vimos uma geração Que afronta Tanto as outras pessoas Nunca se viu Tanta pouca gentileza E muito afronta Eu estava vendo hoje O stories de uma pastora Que eu admiro muito Eu achei ela tão real Eu falei Meu Deus Eu já admirava Essa mulher Agora eu admiro Mil vezes mais Ela disse Que ela entrou Num consultório E ela chegou 20 minutos atrasada E ela chegou 20 minutos atrasada E aquela mulher Atendeu ela Só que na hora Que ela foi sair Do consultório A gerente Daquela clínica Chegou E deu uma chamada Nela Ei Você não pode Chegar 20 minutos Assim atrasada Você está comprometendo A agenda Dos outros pacientes E deu uma chamada Nela na frente De todo mundo Ela disse Que ela não vigiou Naquela hora E rapidamente Ela disse assim Quantas vezes Eu chego aqui E espero 10 minutos Quantas vezes Eu chego aqui E espero O que custa Você esperar Ela saiu Com a alma lavada Saiu não Acho que saiu Marchando da clínica Quando chegou No carro O Espírito Santo Estava lá Está feliz agora? Está mais aliviada? E ela começou A se arrepender Ela disse Senhor Eu fui pega de surpresa Porque eu não imaginava Que eu ia ter essa reação O Espírito Santo Falou para ela Então por favor Chame essa mulher agora E peça perdão Pela forma que você Falou com ela Uma mulher Fala isso gente A gente só quer Mostrar as coisas boas Então os gigantes Que vem nos afrontar Eles vem muitas vezes Para tentar nos desmoralizar Essas afrontas E também nos fazer Pessoas que afrontam Eu te dou Uma dica Bem interessante Quando você estiver Num debate Numa situação difícil Que você se sente Tentada A ferir com palavras Ou afrontar a pessoa Do mesmo jeito Que você foi afrontada Pare para pensar Só um pouquinho E responda com gentileza Você vai desmontar A guerra do outro lado A Bíblia diz Que a palavra Branda Ela desvia O furor Bom Mas Deus Tem em mente Existem os gigantes Mas Deus tem em mente Pessoas Que ele Signou Para vencer Muitos gigantes Eu tenho certeza Que existem mulheres Que estão aqui Professoras Você vai enfrentar Gigantes na educação Você que é diretora Professora Você vai enfrentar Gigantes na educação Mas eu quero declarar Que você vai ser forte Você vai escrever livros Você vai revolucionar A educação do Brasil Você não vai ficar Acovardada Numa sala Intimidada Pelo que está agora Pelo que a educação Está se tornando Mas eu declaro Que você vai ser Valente pela verdade Corajosa E não só uma mulher Que tem boa vontade Mas instruída Inteligente Cheia do Espírito Santo Que saiba responder Bem com as palavras Em nome de Jesus Tanto na saúde pública Como nos lugares Na política Em tantos lugares Que nós precisamos De Davi Para deixar que os gigantes Caiam Bom Davi Ele nos ensina Dez lições Importantíssimas Para enfrentar um gigante E eu queria transferir Essas dez lições Para nós enfrentarmos O nosso ano de 2024 Aquilo que você sabe Que esse ano Tem que se resolver Aquilo que você já entendeu Que não dá mais Para esconder Ou colocar debaixo Dos tapetes Você tem que resolver Essa situação Está te incomodando Está te entristecendo E você sempre falava Ano que vem eu resolvo Ano que vem chegou E você precisa resolver Isso agora E o Senhor vai nos dar agora Se prepare Para receber Armas nas suas mãos Para que você esteja Habilitada Para essa batalha Primeiro Que a gente vê aqui Não olhe Para as suas limitações Veja as oportunidades Vou repetir No ano de 2024 Não olhe Para as suas limitações Veja as oportunidades Gessé chama Davi De um lugar Que era desprezível Ser pastor de ovelhas Naquela época Era desprezível Não tinha valor Eu lembro Que quando Eu ia fazer uma ficha Num lugar para comprar Alguma coisa Eu tinha uma vergonha De colocar do lar É verdade Eu tinha A pessoa Profissão Aí você anda Com um monte de gente Que é formada nisso Formada naquilo Sabe Quantas vezes em mesas Ah já fiz PHD Eu já fiz doutorado Eu fico Jesus eu tenho que terminar Minha faculdade de teologia Quantas vezes A gente se sente assim Pequeno Sabe Mas O Senhor O Senhor chama Pessoas Que muitas vezes A sociedade Diz assim Isso aí não tem valor Ser dona de casa Não tem valor Ser do lar Não tem valor Eu quero dizer Tenha bastante orgulho De colocar lá Do lar Eu cuido da minha casa Da minha família Mesmo também Você que trabalha Tem uma profissão Não se envergonhe Davi foi chamado Para fazer uma coisa Inclusive Que ele não precisava fazer Que é levar comida Para o irmão Ele era pastor de ovelha Agora deixa eu te contar Um segredinho De Deus Deus esconde Presentes Em atividades Que a gente faz Simples E corriqueiras Simples Eu lembro de um dia Que eu recebi Na minha casa Uma visita Inesperada Foi de uma noite Para outra Que a gente decidiu Naquela Naquele dia Ia acontecer um concerto Muito lindo Entre essa pessoa Comigo Então foi muito rápido E eu lembro Que eu disse Deus Eu não tenho Tempo hábil Para organizar um café Para receber essa pessoa E eu chamei Uma das meninas Que congregam com a gente Falei Você consegue ir no mercado Para mim E comprar as coisas do café E vir preparar a mesa Ela assim Consigo Eu faço isso Então tá Enquanto eu vou resolver As outras coisas Que eu precisava resolver Eu tinha que fazer gravações E foi tão lindo Que quando Nós estávamos à mesa A gente começou a adorar Ao Senhor A gente começou a orar A presença de Deus Veio E quando eu vi Essa moça Estava se derramando Na presença de Deus E o Senhor Falou assim comigo Ela veio só Servir uma mesa Mas ela não esperava Aquilo que eu tinha Para fazer na vida dela Aqui nesse lugar Então Não olhe para as suas limitações Veja as oportunidades Não olhe para a limitação Se a porta abriu Para você passar Passe por ela Se as portas Têm se abrido Para você Passe por elas Outra coisa Você não precisa Anunciar as suas limitações Para todo mundo Não precisa Conversa com gente pontual Que vai te levantar Eu amo a sabedoria Da Tsunamita Aquela mulher Que quando o filho Estava Morto As pessoas passavam por ela E perguntavam Vai tudo bem contigo E ela diz Vai tudo bem Porque ela aprendeu A derramar a dor dela No lugar certo Internet Não é lugar para derramar dor Mesa de fofoqueiro Não é lugar para derramar dor Casa de parente Não é lugar para derramar dor Tem gente Você tem que dizer Está tudo bem Vai tudo bem contigo Vai tudo bem Fale com quem Deus sinaliza para você E muitas vezes Fale só para Ele Que Ele tem o poder Para te abençoar Para te ajudar Segundo Não despreze As pequenas tarefas Elas abrem portas Para grandes oportunidades Às vezes Um dos ministérios Que a gente mais precisa De ajuda aqui É o infantil Eu nunca vi Ninguém chorando Para ir lá para o infantil Ai meu sonho Era ser uma professora Do infantil Verdade Eu nunca vi E é sempre uma alegria Quando entra uma professora As outras professoras É Que a fila A escala Melhora Mas gente Eu já estive aqui Na primeira fileira Com uma mulher chorando E eu perguntei O que houve Eu preciso falar contigo Urgente E eu falei Sim Eu estou aqui O que houve Depois de um culto de domingo Eu quero Eu tenho um chamado Para o altar Eu falei Nossa E eu Eu já fiz Teste de canto E eu quero cantar Chorando E eu falei Para ela Assim Engraçado Eu nunca vi ninguém chorar Para outras coisas da igreja Mas tu só quer cantar Não tem nada Que tu queira fazer Aqui que possa ajudar Porque hoje De verdade Para cantar Nós temos muitas pessoas Mas nós precisamos De professores Nós precisamos De ajudantes De gente Que cuide de outras pessoas Que discipulem outras pessoas Que simplesmente Aqui na igreja Não sejam assim Ó Ai vem pro culto Saio Não abraça Umas quatro Cinco pessoas Seja 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 Zé Coutinho Sabe o que é o Zé Coutinho? Ele não tem pressa Para ir embora Entendeu? O Zé Coutinho Ele vai ficando Ele vai ficando Fica Você não vai perder nada Você vai ó Deixa eu te dizer Você vai começar A ter comunhão Com a igreja Para que esse negócio De acabou Eu vou embora E depois Eu com aquele papo Eu me sinto tão sozinho Nas pequenas tarefas Aqui da igreja Existem coisas escondidas Nas pequenas tarefas Da sua casa Tem oportunidades escondidas Nas pequenas tarefas Na sua família A Bíblia mesmo diz Que quando nós somos Fiel com aquilo Que é pouco O Senhor nos confia O muito Na nossa mão E eu declaro Sobre você isso Não despreze As pequenas tarefas É uma louça? É arrumar uma mesa? Esteja lá Terceiro e muito importante Agora E eu quero pedir Para os céus Blindarem você Nessa noite Espírito Santo Coloca um escudo Em cada uma delas Agora Na mente E no coração Escute Não escute A voz dos pessimistas Eles apostam Na derrota Os céus Apostam Na vitória Os pessimistas Vão falar Para você Você já ouviu Falar Da violência Psicológica? Tem gente Que é pessimista Que faz violência Psicológica Com o outro Não vai dar nada certo Está vendo? Isso aqui não Tem gente A gente até brinca aqui Que aquela história Do copo Tem gente que vê O copo Meio cheio Um copo pela metade Qual a sua visão? Ah, ele está Meio cheio Opa Mas geralmente Vai ter gente Que vai se dizer Sim, esse é meio vazio Pessimista Às vezes nós mesmos Somos pessimistas Sabe por quê? A gente Isso aqui que o pessimismo É na nossa vida A gente criou Uma forma De nos blindar Das decepções Posso te dizer Em cara De peito aberto A decepção Não existe nada Melhor na vida Do que você Passar por uma decepção Porque a decepção Ela te ensina Ela te dá lições Você quer fugir De decepção Você não vai crescer Melhor coisa Deus vai calibrando As suas percepções Porque decepção É muitas vezes Errar na percepção Já viu que a decepção É assim ó Eu achei O que ele ia fazer Oh Deixa Deus calibrar A tua percepção Ele nunca ia fazer Isso contigo Uma moça Veio chorando pra mim Ai Pastora Tô no chão Eu falei O que houve querida Ai Sabe essas festas De praia agora Elas vem pra igreja Jesus Daí eu vou lá Pro stories Eu vejo elas Lá na festa Ai sexta-feira Boto foto do decote Assim ó Sextou Ai depois Elas vem chorar aqui Pastor assim ó Eu achei que fosse ele Que decepção Não era Eu falei Querida Onde que tu encontrou Esse homem Ai encontrei lá Então querida O que que você esperava A gente se engana Posso te dizer uma coisa Peço uma oração Deus Não me deixe enganar Talvez você não é uma mulher Que faça isso Mas quantos enganos Você tem na sua vida Muitas vezes você faz Do seu casamento Um inferno Por causa de enganos Na sua mente Você não toma Atitude Postura As vezes você fala Ninguém me respeita Mas você não se dá Ao respeito Uma das coisas Que eu admiro Em mulheres É quando elas se dão Ao respeito Sabe de uma coisa Tem coisas que não Cabe a você fazer Sabe que que eu estou Na meu tempo de oração Agora que eu estou Indo lá pra salinha Porque eu fui Com o barrabinho Tras pernas Lá pra salinha Com Jesus Ele está me pegando Aí Eu estava lá Orando É Deus Aí o Senhor falou assim Pra mim Filha Eu te chamei Pra ser um nazireu Tem coisas que Todo mundo pode Mas você não pode Porque eu te chamei Eu te separei pra mim O que é que você está Fazendo lá naquela roda Ai Sabe Me perdoa Senhor Ele falou Eu te perdoa Mas eu preciso Que você se corrija Que você tome postura Em nome de Jesus Não escute a voz Dos pessimistas Eles vão acabar Com a tua fé Dizer que não vai conseguir Que nada vai dar certo Davi Ouviu afrontas Ele testemunhou Com todos os israelitas Com as pernas bambas Homens fugindo Sabe Davi Ele ainda pergunta Eu acho tão interessante isso Ele pergunta Qual é a recompensa? Olha que Davi esperto Interesseiro Ele está certo Qual é a recompensa Disso? Eu não vou me envolver Numa guerra Que não tenha uma recompensa Qual é a recompensa? E aí ele fala Grandes riquezas Membresia na família real Com oferta de casamento Da filha do rei Isenção Vitalícia de impostos Davi falou Eu estou dentro Vou melhorar de vida Estou dentro A gente fica Ai não É isso que ele pensou Davi era grande Por dentro Ele não era pessimista E eu quero dizer pra você Que hoje morra o pessimismo E se você tem andado Com gente Que te acaba emocionalmente Que te destrói Que diz que você não vai conseguir Que você não vai dar conta Que é muito difícil Por favor Tape os ouvidos Pra essa pessoa Quarto E muito importante agora Mais uma pancada Segura aí Não perca tempo Com os críticos Eles querem tirar O teu foco Não perca tempo Pra responder Nada Não Responda Principalmente De supetão Assim Na hora Né Aquela pessoa te dá Aquela criticada Assim De cara Não responda Fique calada Eu amo Uma coisa O respaldo De Deus É suficiente Pra justificar Você Deixa criticar Deixa falar A resposta Vai vir De Deus Davi teve que lidar Com a crítica De Eliabe O irmão mais velho E posso dizer Que as críticas Que mais doem São daquelas São pessoas de perto Porque Deixa eu botar Um adendo aqui Porque tem gente Também que ninguém Pode falar nada Que tudo é crítica Eu sou assim Eu estabeleci Pessoas na minha vida Que elas podem Falar a verdade Pra mim E eu quero Ouvir elas Elas tem o meu coração Hoje mesmo Eu liguei pra uma pessoa E eu falei pra ela Tu tem um peso Gigantesco No meu coração O que que tu acha Sobre isso E ela falou Mas meu Deus Ela falou E ainda me deu Base bíblica Eu saí de lá Sabe quando alguém Faz uma cirurgia Tira uma ferida Cura E a dor sumiu Foi assim que eu saí Da presença dela Então tenha pessoas Que vão falar a verdade Pra você Muitas vezes Isso não é uma crítica Vai te ajudar Agora Pessoas que te criticam Como Eliabe Criticou Davi Davi teve que lidar Com uma crítica dura Sabe Com a desconfiança De Saúl Com a afronta De Golias E quando que é crítica Viva então Porque as vezes A gente fala as coisas E fica muito aberto No púlpito Mas deixa eu falar Quatro coisas Que vão te ajudar Quando é uma crítica Quando são contínuas Eliabe era um crítico Costumaz De Davi Porque Davi fala assim O que eu fiz agora Então não foi uma coisa De um dia Era sempre uma crítica Eu fiz somente Uma pergunta Segundo Quando vem envelopadas De desespero Emocional Ardendo em ira Eliabe ficou irado Com Davi Ele se irou com Davi Ele falou com muita ira Três Quando elas tentam Desvendar As nossas motivações Deixa eu te falar uma coisa Você não consegue Sondar a motivação De ninguém É por isso Que você pode julgar O fruto Mas a motivação Da pessoa Nunca Tome muito cuidado Quando você vai Fulano fez isso Por causa daquilo As vezes você está Revelando o seu próprio coração Porque na medida Que nós julgamos É o que somos A medida da régua Do julgamento Se parece muito com a gente Então quando você julga o outro Você está revelando Quem você é Ah sabe por que ele fez isso Por causa disso Por causa daquilo E não é as vezes Você pode já ter uma percepção Mas não é A grande verdade Que você pode olhar O fruto Nunca a motivação Da pessoa Então essa crítica Ela já diz Ela já te bota no fogo Ah tu fez isso Por causa daquilo Né E não é assim Ele também é Bisbilhoteiro Fica bisbilhotando Já viu aquela gente Tu não quer falar pra ela Mas ela quer arrancar De ti as coisas Tem lugar que eu vou Que eu digo Deus me blinda Em nome de Jesus Sangue de Jesus tem poder Me guarda agora Porque a pessoa Começa a fazer perguntas E tu pagou quanto? Mas é E tu foi lá E quem estava lá? E elas falaram o que? Eu digo Sangue de Jesus tem poder Me ajuda Blinda agora Minha boca Elas tentam Te humilhar Em público Ele abre Ele vai desmoralizar O irmão dele Pelos soldados A quem deixaste Aquelas poucas ovelhas Ele faz Publicamente Ele desmoraliza A pessoa É por isso Que uma das piores Coisas que uma mulher Pode fazer Dentro do casamento É desmoralizar O seu marido Na frente dos filhos Desmoralizar alguém Nunca faça isso Gente, a correção Nunca pode ser pública Sempre em coberta Quando você vai corrigir O seu filho Principalmente quando Os coleguinhas Estão na casa dele Tem muitas mães Quando os filhos Estão em casa Com amiguinhos Ela faz questão De corrigir o filho Na frente dos amigos Tem hora que você Só tem que dar um sorriso E engolir tudo E depois você Resolve a situação Muitas vezes você Perde de ficar calada Perde Perde Então a crítica Quando ela vem Desmoralizar E a gente vem aí Os cancelamentos Na internet Desmoralização pela internet A gente vê pessoas Então esses são os críticos Os haters Por favor Não dê atenção a eles Não responda a eles Não deixe que as críticas Coloquem medo No seu coração Fuja dos críticos Enfrente e vença Esse gigante Como Davi triunfou Sobre as críticas De Eliab Desviando-se dele Sabe como? Eliab falou Falou O que eu fiz agora? Tá, mas me conta de novo Como é que é? O que é? Voltando Aonde você estava Ai eu não vou perguntar Porque Eliab Vai pensar o que de mim? Eliab sempre vai pensar O mal de você Vá para aquilo Que Deus chamou você Não pare Nos críticos Não dê resposta Continua Quinto Apresente-se Para os grandes desafios Do presente Com base De vocês Eu fiquei com vocês Eu fiquei com vocês Até o fim Por que que Deus Queria que isso Acontecesse? Para que a geração Não se esquecesse De quem Deus era Porque existiam desafios À frente Que as vitórias Do passado Iam ser um impulso Para aquilo que eles Iam viver na frente Um exemplo Na minha vida Por exemplo Eu venci o gigante Do divórcio Anos atrás Quando eu e o Thelmo Nós Quem me segue sabe Mas tem gente nova aqui Quando eu tinha Um ano e meio de casada Nós nos separamos E Um ano e meio de casada Nós nos separamos Nos separamos por quatro meses Depois de quatro meses Voltamos E foi tão lindo Que Nós vencemos aquele gigante Só que nós saímos Tão quebrados Daquela situação Quem já passou Por esse processo De divórcio E voltar E restaurar Sabe do que eu estou falando É muito desgastante Emocionalmente Espiritualmente E eu lembro Que eu não imaginava Que aquela vitória Do passado Ia me ajudar A enfrentar desafios Que eu enfrento Hoje Dentro do meu chamado Quantos casamentos Chegam aqui quebrados Quantas famílias Chegam quebradas E eu posso usar Uma vitória do passado Para derrubar Um gigante Do meu presente Então não esqueça Do mar que Deus abriu Na sua vida Não esqueça Do maná que caiu Do céu Naquele momento Para você Não esqueça Da providência divina Na hora certa Não esqueça Das profecias Da palavra que você recebeu Elas vão te impulsionar A dizer sim Assim é o que Deus Está fazendo Sexto Davi me ensinou isso E é uma das coisas Que eu mais tento carregar É isso na minha vida E que você Tome isso como verdade Não tente imitar Os outros Use as armas Que Deus te deu As vezes gente O que a tua vizinha Está fazendo Para vencer A luta Que ela está enfrentando Se você colocar Em prática Na sua vida Não vai dar certo Você precisa De uma revelação Para o momento Que você está vivendo Agora O que eu faço Quanto Gente já Como pastor aqui Quantas vezes a gente Já apagou Incêndio Entre aspas Porque Fulana foi fazer O que a outra Estava fazendo Não dá Não combina Não fecha Davi falou Muito obrigado Pela armadura Que você tem Saúl Mas eu preciso Ir com o que Deus me deu Que 2024 Você diga isso Muito obrigado Por muitas pessoas Que querem Colocar armaduras Em mim Mas eu vou Com aquilo Que Deus me deu Como disse O Davizinho aqui Eu não vou me apoiar No meu próprio entendimento Eu vou depender De Deus Sabe por que Que a gente As vezes não cresce Porque a gente Está pegando Tudo pronto Agora experimenta Fazer algo Construir algo Do zero Você vai se surpreender E eu quero Declarar aqui Eu quero profetizar Que muitas mulheres Aqui vão romper Vão fazer coisas Que nunca ninguém fez Na sua profissão Entenda No seu ministério Dentro da sua casa Você vai ser inovadora Uma precursora Você vai Patentear algo Uau Como ninguém pensou nisso Porque você está Caminhando com ele Você é autêntica Você é de verdade Eu declaro sobre você Isso Sétimo Tenha preparo E coragem Mas saiba E não se esqueça Jamais Que a vitória Vem de Deus Nunca bata no seu peito E diz assim Eu consegui Porque eu estudei Porque eu me esforcei Não Sempre diga assim Essa vitória Ela pertence a ele Uma das coisas Que mata Profeta Que destrói Homens e mulheres De Deus É o orgulho E a Bíblia diz Que o Senhor Ele tem um problema Com os orgulhosos Ele resiste O soberbo É como se o soberbo Quisesse chegar perto E ele não consegue Não seja soberba Seja humilde Declare Senhor Essa vitória Não é minha Ela é sua Porque Davi repetiu O tempo todo É o Senhor Dos exércitos Você está afrontando O Senhor Dos exércitos Oitavo Não retarde a luta Tenha pressa Para vencer Ai, ai, ai Não procrastina Sabe o teu guarda-roupa Enfrenta essa guerra Vai para lá hoje E diz assim Querido Regaça as mangas aí Em nome de Jesus Vai Vai Isso aí Regaça Tem coisas que estão te esperando Guerras que estão esperando Para serem vencidas Roupilhas de roupa Para passar Uma faculdade Para terminar Provas para concluir Não procrastine Não deixe para amanhã Essa guerra Tem que resolver Algo com alguém Mas é para amanhã Seja rápida Em se desvencilhar Dos gigantes Porque se você Parar para pensar Você não vai Tem uma irmã Aqui na igreja De Geis Está indo para a academia Vencendo o gigante dela Porque ela falava Não suporta a academia Nunca, nunca Ela vai lá e posta assim Não pensa Só vai Porque se você pensar Ai, vou botar a roupa Eu vou suar Ai, depois tem que voltar Ai, não vou Vou ficar em casa Tem coisas que você tem que usar Essa frase Não pensa Só vai Tenha pressa em resolver Situações mal resolvidas Porque daqui a pouco Isso infecciona Tem pus E as vezes vai ser uma Destruição maior Do que seria Se você tivesse resolvido antes Resolva Não deixe nada Para depois Nove Não faça carreira solo Ajude os outros A vencerem também Construa sempre Um Timóteo do seu lado Sempre Aquilo que está dentro de você Derrame sobre alguém O Senhor não te fez Para ser cheia Mas para transbordar E a gente transborda Sabe de uma coisa Que eu amo Quando você está Numa mesa Com pessoas Que você confia Ou que você está Conhecendo agora Pessoas da igreja Pessoas que você Sente confiança Que inspiram confiança Aprenda Pare para ouvir Não seja aquela pessoa Que fala descontroladamente E não deixa ninguém falar Aprenda Para para ouvir Tem tanta coisa Para você aprender Tem tanta coisa Para mim aprender Outro dia Eu estava numa mesa Eu estava falando Eu pensei Deus, eu estou falando demais Vou ficar quieta E vou começar a aprender E como eu aprendi Aquele dia Sabe, as vezes A gente está tão ansiosa Para falar Não seja ansiosa Para falar Aprenda com as pessoas Puxa gente Para o teu lado Não ande sozinha Não faça carreira solo Não se isole A gente Muitas vezes Nós somos feridos Nos relacionamentos E temos dificuldades De nos relacionar Outra vez Eu já falei isso Quem teve problema Com a mãe aqui Porque a gente fala Muito da paternidade De Deus A gente fala Ai Né, teve problema Com o pai Porque Até a Bíblia diz Que pode uma mãe Se esquecer do filho É uma coisa difícil Uma mãe se esquecer Mas a gente sabe De inúmeras pessoas Que tem problema Com as suas mães E geralmente Quando uma menina Vem e ela Ou faltou a mãe Ou houve o abandono Da mãe Ou de alguma forma A mãe tem problemas Quando ela enfrenta Problemas de relacionamento Com a mãe Essa pessoa vai ter Problemas de se relacionar Com as outras pessoas Porque a mãe Ela é aquela pessoa Que atinge A nossa vida relacional A saúde relacional Da nossa casa É muito construída Pela mãe Sabe A saúde relacional Do seu filho Então uma boa medida Se você está sendo Uma boa mãe Para para pensar Quando você chegar em casa Essa semana Dá uma olhada Na saúde relacional Do seu filho Como é que está O seu filho Ele está sendo Termômetro De você Da sua saúde De como você Ensina a se relacionar Vem muito da mãe Então Você que enfrentou Esse tipo de problema Vença Chame alguém Procure alguém Para chamar de amiga Procure alguém Para chamar de best friend Forever Ô gente Eu não sei como é Uma vida sem amigos Eu não consigo Porque eu digo assim Os meus amigos São a família Que eu escolhi Que eu pude escolher É bom ter amigos Sabe Que E não é amigos Para festa É amigos Para a hora difícil Estar no hospital Fazer uma cirurgia Às vezes as enfermeiras São lá Nossa tua amiga Está aqui Sim Minha amiga Entende A gente precisa entender Ter pessoas ao nosso lado Extra Porque a nossa família É uma benção Nós amamos a nossa família É engraçado Que o Telmo fala assim Tu vai tomar café com quem? Com a fulana Tá Por que você não toma café comigo? Porque eu preciso de amiga Hoje eu preciso de uma amiga Coisas que os homens Dificilmente vão entender Porque esse negócio De melhor amiga Na vida de uma mulher É uma coisa muito séria Pode dar uma coisa? Não faça carreira solo Em 2024 Sai desse lugar Essa sozinha é minha E ninguém gosta de mim Sai Dessa ladainha Eu declaro que você é uma pessoa Super legal Se não encaixou É porque você não achou O sapatinho certo Se não encaixou A turminha certa Calma que vai encaixar Daqui a pouco Daqui a pouco você vai dizer Era isso que eu queria Para a minha vida E eu quero profetizar Amizades saudáveis Que façam você crescer Nesse ano Eu declaro mesas novas Amigas que te convidam para orar Para buscar a presença de Deus Para andar de bicicleta Para jogar bittenso Para jogar alguma coisa Mais leveza na sua vida Mais leveza nos seus dias Amigas leais Amigas fiéis Em nome de Jesus Sai ranço do passado Né E Não faça essa carreira solo E por último E não menos importante Por último Mantenha O seu coração humilde Pois no tempo certo É Deus que exalta Pode dar um conselho Não procure formas Das coisas acontecerem Coloque elas na mão de Deus Quando estiver numa festa Num lugar Não procure os primeiros lugares Deixe a pessoa te convidar Para estar lá Começa a se comportar De uma maneira Que você não force As coisas a acontecer Force Sabe o que tem que forçar? A promoção que vem do céu Que homem nenhum pode parar Vai lá para trás Deixe alguém te achar Sabe Seja dos bastidores Ajude alguém A gente quer ser muito protagonista Toda hora Sai desse lugar de protagonismo Ajuda uma pessoa O que você precisa? Outro dia eu fui numa casa E eu peguei a vassoura E comecei a ajudar Ela veio correndo Tirar a vassoura da minha mão Não, pelo amor de Deus Como se eu não pudesse varrer Eu falei Eu gosto Deixa eu varrer Deixa eu te ajudar Deixa tu sair Eu quero sair daqui Com a tua casa limpa Quando você for comer Na casa dos outros Não faz de desentendida Oh, pegou essa Coitada A pessoa te recebeu Fez 50 polenta Para você Um monte de coisa Aí você bem disfarçada Vai saindo de fininho Chama a amiga E fala assim Não, vem cá Vamos ajudar Ela vai dizer assim Para ti Não precisa Tem uma que eu tenho Que empurrar Uma amiga minha Que eu tenho Que empurrar ela Da pia Não, deixa eu te ajudar Isso é construir amizade Oh, dá um passo a mais Na intimidade É melhor Estão rindo Agora Quero ver Vai ter um oferecimento De lavação de louça Na casa das pessoas Em nome de Jesus Senhor Amém Já Eu já Consegui garantir O meu 2024 Com as minhas amigas Vão tudo lavar louça Mas Sabe Mantenha esse coração humilde Pede para Deus Deus constrói humildade em mim Porque a gente é soberbo gente A gente é soberbo Por pouco a gente fala assim Tu sabe com quem estás falando Por bem pouco A gente não é nada A Bíblia diz que Olha só Ele mesmo se esvaziou Ele desceu da posição De Deus E foi como um servo Lavou o pé dos discípulos No final do ministério Jesus fez isso Sabe Que os anos Passem na sua vida Que você fique cada vez Mais humilde Mais parecida com Jesus Que esses segredos Possam trazer sobre você Uma verdade Tem algo que eu esqueci de falar Que está no tópico Tenha preparo e coragem Mas Saiba que a vitória Vem de Deus Deixa eu falar uma coisa aqui Estude Estude Naquilo que Deus Está te chamando Estude Se envolva De verdade Não faça nada Meia boca Seja excelente Naquilo que Deus Colocou na sua mão Para fazer Ainda que seja Pequenininho Se é uma comida Se é um almoço Faça do melhor Eu garanto Que esse ano Não termina Sem coisas extraordinárias Acontecerem na sua vida Estou se fazendo Com excelência E eu concluo Com as palavras Que eu acredito Que Mais caracterizam Davi No final de tudo Devemos nos preocupar Mais com a glória de Deus Do que com a nossa própria honra Seja alguém Que se preocupa Com a glória de Deus Bom Eu não sei você Mas eu fui chacoalhada Por essa palavra E não só chacoalhada Eu recebi uma injeção De ânimo Para enfrentar Os gigantes Que estão esse ano Se levantando Queria que você Ficasse de pé Quero orar com você